Música 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 A rodoviária federal de João Molevade registrou um acidente grave envolvendo uma carreta, dois caminhões e uma caminhonete no final da tarde 48 da BR-381, na entrada da ponte torta em João Molevade. Segundo a PRS, foi levado ao hospital Margarida. Já o condutor do caminhão teve ferimentos leves e também foi levado ao hospital Margarida. A rodoviária federal de João Molevade. Vou procurar saber o que aconteceu. O caminhão doido, o caminhão doido, a pista aqui, tem a segunda pista, eu estou vindo, ultrapassando um caminhão, vem esse doido, um caminhão doido da BR-381, entrou no matagal e foi parado a uns 50 metros. As batidas de frente são as ocorrências mais comuns, principalmente por ultrapassagens mal planejadas, muitas vezes inclusive realizadas em locais previsos e também por causa da velocidade incompatível. abookurível. Apreis. 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 Amém. Amém.